Dois países unidos pela cultura, pela arte, pela gastronomia maravilhosa e, evidentemente, o principal pela história, né? Brasil e Portugal são irmãos desde sempre, em muitos quesitos. Posso afirmar que em dezenas deles. Mas o que Santa Catarina quer é fortalecer ainda mais os laços também na área dos negócios. Hoje, Floípa recebeu a visita do embaixador de Portugal, que pela primeira vez esteve aqui, na capital catarinense. Vamos ver? Hoje, Santa Catarina é o segundo país que mais exporta para Portugal, movimentando, em média, 39 milhões todos os anos. Mas, sequer mais. Estreitar os negócios e ampliar a relação de comércio está entre os motivos da visita do embaixador de Portugal. Luiz Faro Ramos foi recebido por lideranças políticas e empresariais para um café da manhã. Este foi o primeiro compromisso da agenda de dois dias na capital catarinense. Estou a iniciar a minha visita. Vou ter um programa muito intenso, muito cheio, de dois dias, encontros institucionais com as autoridades do Estado, da Prefeitura de Florianópolis, encontros com empresários, mas também com a Universidade e com a nossa comunidade. Durante o encontro, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Portugal, foi apresentada a Feira Internacional de Negócios. A fim, em 2022, é uma imersão no mundo dos negócios. São 72 horas de network. 16 países já confirmaram presença no evento, que acontece em Florianópolis no mês de maio. Portugal deve estar presente. A nossa intenção era abrir as portas de Santa Catarina para o resto do mundo. Estamos tentando e hoje nós estamos recebendo o embaixador de Portugal aqui dentro dessa medida. A primeira visita de um embaixador é um momento muito importante. O embaixador também conheceu as propostas do aeroporto de Florianópolis para conseguir ter voos diretos daqui para Portugal. E descobriu os detalhes do projeto Viva Açores, Conhecer a Viver, que está sendo desenvolvido pelo Grupo ND para comemorar os 275 anos da chegada dos açorianos ao sul do Brasil. Além disso, um convênio de cooperação foi assinado com o governo do Estado para fomentar a economia de Santa Catarina na Europa. É um convênio numa área muito específica, mas que eu acredito que vai ter um impacto transversal a outras áreas. Como refere, sem dúvida nenhuma, que acreditamos que vai criar ainda melhores condições para que as empresas portuguesas possam exportar os seus bens e serviços para o Estado da Catarina, mas ao mesmo tempo também proporcionar às empresas catarinenses que apresentem a sua oferta no mercado português e que olhem para Portugal como a porta de entrada para o mercado europeu. Essa é a primeira vez que o embaixador visita Santa Catarina. Para ele, é preciso que o Brasil veja Portugal como um país estável e seguro para negócios. Assim como Portugal, precisa ver cada Estado brasileiro com uma diferente oportunidade de negócio. Eu costumo dizer que os empresários portugueses devem olhar para cada Estado como se fosse um Brasil diferente. Porque cada Estado do Brasil oferece oportunidades diversas, mais enriquecedoras. As trocas comerciais entre Portugal e o Estado de Santa Catarina têm vindo a subir muito. Neste momento há um aumento muito grande. Há um interesse do empresário português pelo Estado. Eu sei que há interesse também de empresários de Santa Catarina e Santa Catarinenses por Portugal. E então estamos aqui juntos para explorar essas possibilidades. Uma visita que é mais um passo na união de um país e de um Estado que tem tanto em comum, mas que tem ainda uma grande relação para ampliar. É um Estado estável, política e economicamente. Eu acho que todo mundo gosta e quer fazer negócios com Santa Catarina exatamente por causa disso. Todo mundo sabe que aqui a gente trabalha e a gente entrega.